O que fazer para enfrentar a violência urbana no Brasil, já que esse é um problema que não pode ser creditado a nenhum Estado isoladamente, e é verdade. Esse é um problema nacional, as quadrilhas, as facções, agora não é as quadrilhas, agora são facções, elas estão organizadas nacionalmente, com comandos, diretorias, sessões, enfim. O que fazer? O que você pensa sobre essa questão da segurança pública, nesse momento agudo que nós temos no Brasil? Honestamente, a melhor resposta nesse momento deveria ser um não sei, muito humilde e sincero. Mas eu, evidentemente, sei que isso no simbólico é muito errado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reunindo especialistas, já consigo ordená-los em dois grandes campos, nenhum deles até agora, eu estou fazendo reuniões longas, por exemplo, na casa do Luiz Eduardo Soares, uma reunião que durou de 6 da tarde a meia-noite, e vai ser a primeira de muitas, e estou conversando com o Congresso Nacional de Segurança Pública, e assim, vou visualizando duas coisas, então tem muitas ideias. Qual é a minha, meu ceticismo? É que a agenda regular, nós fizemos no Ceará. O Ceará praticamente dobrou o efetivo da Polícia Militar, o Ceará introduziu a tecnologia mais sofisticada que houver, o CIT foi criticado, mas aquelas high-lux, que não são high-lux, ali tem televisão, tem computador, para entrar em tempo real, no fichário, para ver quem é o cidadão que está sendo abordado na rua, tem gravação para frente e para fora, para frente e para trás, a ideia era vincular o policiamento à comunidade, um imã de geladeira com o celular, para as pessoas fazerem, nova academia de polícia, sistema presidiário e tal. E o que aconteceu? Aconteceu que o Ceará praticamente dobrou a população carcerária nos últimos anos. E as coisas só pioram. Sob o ponto de vista de dois crimes, homicídio, 4.600 homicídios nos últimos 12 meses, numa estatística que são 62.800 homicídios no Brasil. Quase todos pobres, quase todos negros, quase todos da periferia. O Brasil já tem 700 mil pessoas presas. O que quer dizer que o sistema tradicional, a polícia prende, o Ministério do Turco denuncia, o juiz condena, sistema prisional segredo, está funcionando. 700 mil pessoas presas, apenadas, só os americanos têm mais gente do que nós. Proporcionalmente, a maior população carcerária do mundo. Aí você desce para entender um pouco esse negócio. 30% desses apenados não estão com sentença transitar no julgado e são jovens presos em flagrante pela polícia, portando pequenas quantidades de drogas. Que alguns países do mundo mais exitoso é Portugal, já regulamentados sem descriminalizar. Portugal considera problema de saúde pública se um cidadão for apanhado com X quantidade que os especialistas dizem droga a droga, que seriam suficientes e necessárias para o consumo de uma semana. Então, eles consideram problema de saúde pública se esse padrão for o que o porte do garoto. Então, leva para a redução de dano. A partir daí, continua criminalizada, etc., etc. No Brasil, um terço dessa população carcerária, portanto, nós estamos falando de duzentas e poucos mil pessoas, são jovens que foram recrutados pelo tráfico com pequenas quantidades, ou de usuário ou avião, que eles chamam no jargão da periféria avião. O que acontece? Esse menino, na hora que entra no presídio, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, que foram coisas gravíssimas criadas em São Paulo e no Rio de Janeiro e que estão aqui. Aquela confusão da Rocinha foi comandada de dentro de um presídio de segurança mágica por um conterrâneo nosso chamado NEM. O NEM, lá de Rondônia, mandou instalar o alerta geral, que eles chamam, na Rocinha, porque estava ali a viúva dele, a mulher dele e tal, pediu o comando para um ex-sócio, não sei o que e tal. Então, evidentemente, alguma coisa diferente precisa ser feita. Uma delas salta aos olhos, é a inovação institucional. Não dá mais essa guerra às drogas, está perdida. Podemos persistir nela, se esse for o querer da sociedade, mas, nesses termos, essa guerra está perdida, no mundo inteiro. Se essa guerra fosse possível ser ganha, os americanos já tinham ganho. Os americanos têm a população carcelária maior que a nossa, é o mesmo problema, só que eles têm uma grana preta para não ter essa estrutura, mais de um milhão de apenados, quase todos negros, quase todos pobres e tal. E aí tem várias discussões. Tem um lado que é mais sensível, e as inovações institucionais são todas polêmicas, que eu estou ouvindo ainda. Por exemplo, do menos complicado para o mais complicado. Fala-se que o inquérito policial é uma impertinência, que ele vai ser replicado no judiciário, portanto, não deveria ser mais sentido. Fazer sentido. Se eu habitar essa opinião, já vai virando a opinião minha também, porque eu estou ouvindo a turma lá. Mas é o símbolo. Mas além de ter comandante, ex-comandante da PM, do Rio, ali tem juiz, estão me ajudando, juiz, promotores, e o Luiz Eduardo Soares é uma figura conhecida. Mas aí o Luiz Eduardo Soares comovidamente defende a unificação das políticas. Já eu tenho dificuldade de perceber. Eu defendo isso há muito tempo. Eu defendo isso publicamente, porque no caso do Ceará, as polícias nem se comunicam. É, eu sei. Não há comunicação, então você tem duas polícias. Sim, mas seria uma polícia só de na presa civil? Civil, claramente civil. Como é no mundo inteiro. Pode ser uma opinião. Porque o problema é que você tem investigação, e a polícia militar não está preparada para isso, nem tem estrutura para investigar. Então vai ficar o cara do tarde, o porteirão, que ele não vai ser incomodado. Não está vendo. Mas aí... Mas a polícia civil pode usar farda para dar essa sensação de segurança na rua, como é no Estado do Rio, sem que outros Estados Unidos... Eu estou só devaçando. Suba, tem. Não, não, você fez muito bem. Eu quero muito ouvir, porque eu estou colhendo opiniões, porque esse é o assunto que mais me dá perplexidade, por causa da nossa frustração aqui no Ceará. Porque todo o manual do fazer, menos do que a gente não pode, mas o que salta aos olhos também é o seguinte, é que a União Federal, para além de inovações institucionais, tipo essa que a gente se posta em debate, ela tem que entrar no assunto. E, na verdade, ela hoje gasta menos do que gastava há 10 anos em segurança. Aí você tem o contrabando de armas, só a União Federal é capaz de coibir. O contrabando massivo de drogas, o Brasil não produz cocaína, extras, essas coisas. e a União Federal não temos, nós temos 12.700 quilômetros de fronteira seca, 8.400 quilômetros de fronteira marítima. Então, se nós não tivermos eficácia na estrutura de controle de fronteira, é muito difícil, porque o dinheiro que circula, é uma coisa absurdamente alta, é muito alta, sabe? A ponto de já estar entranhado na política. Está entranhado na política. Eu acho que eu tenho a seguinte ideia. Se do Brasil, vamos pegar o caso do Ceará. Bom, o Zezé Perrello, aquele helicóptero, foi apreendido com 480 quilos de pasta básica. Eu tenho estudado muito essas coisas. Pasta básica vai ser desdobrada. A matéria-prima da cocaína dá para fazer, pelo que me disseram, 4 mil quilos, 4 toneladas. Para consumo. E a borra é o craque, para consumo. E até hoje o fumo é uma pessoa presa. Aparece assim, eu ia dizer que tem um outro lado. Eu estou conversando, por exemplo, sindicato da Polícia Civil de São Paulo que está me ajudando. E a turma larga é isso aí. Eu estou, essas facções só... Eu fico ouvindo, calma. Se hoje nós tivéssemos metade do que teve o contingente da Polícia Militar hoje fosse da Polícia Civil, seguramente a situação da segurança do Ceará seria muito melhor. Porque incomodaria o marginal que ele mete o crime. Veja a situação que nós temos no Ceará como é grave, como é preocupante. Um promotor de justiça foi assaltado. Ele parou com um carro e dois rapazes chegaram numa moto. E o assaltaram na rua José Cândido, ali no Monte Castelho. Para registrar o BO, porque era sexta-feira, as delegas estavam fechadas, ele teve que fazê-lo aqui na Odeoca. Aquela dupla que assaltou vai ser investigada quando... Cinco minutos depois, a Polícia Militar chegou. Mas o que a Polícia Militar vai fazer? Ela não vai investigar. Era preciso que você tivesse um contingente no bairro para conhecer, investigar, tentar ver onde é que tem câmara. Por que isso a Polícia Militar não faz? Quem faz é a Polícia Civil. Então eu acho que nós estamos investindo na Polícia Militar para ela fazer algo que nós não estamos... Ou não precisamos na extensão que está. Ou pelo menos não tem o mesmo efeito que teria se isso fosse a Polícia Civil, que no outro dia ou na mesma hora começasse a investigar, tentar localizar. Enfim, sem investigação, sem inteligência, eu acho que você não convote o crime organizado. Porque eu queria que ele está organizado. Se a Força do Estado não estiver organizada, a Polícia Militar foi lá, ela não vai dizer nada na segunda-feira para a Polícia Civil, que também não vai investigar, porque nem tem contingente, e nenhum assunto vai chegar para ela. Porque o fato foi registrado na Odeoca. Então eu acho que a estruturação da Polícia Civil para incomodar, tirar o bandido da sua zona de conforto, eu acho que é fundamental. Pois, isso é o que eu estou recolhendo. Sua opinião acabou de ser recolhida, anotada, reforçou muito a minha, que é nessa direção. Mas como esse é um assunto absolutamente polêmico, e há interatividades as mais complexas, eu me comprometo, assim que eu tiver informado a minha opinião com esses especialistas todos, a anunciar uma política. Porque eu quero dizer que eu vou botar a mão nesse assunto pesadamente. Maravilha. Aplausos. Aplausos. Obrigada.